Essa é a última canção que eu faço pra você Já cansei de viver iludido, tô só pensando em você E amanhã você me encontrar, de braços tardos com outro alguém Faça te contar, que pra você não sou ninguém Mas você, não é que sempre lutar, só me fez chorar E que a chance que você perdeu, nunca mais vou lindar E as canções, são tão lindas de amor Eu fiz a luar, só que pra você Confesso, de quase aquela Não mais ouvirá, licenciar sua alegria E amanhã, sei que esta canção, você ouvirá Vai tocar, me narrar, seu orgulho maldito Já me fez chorar, por muito te amar Peço, não chorem, sinta por dentro A todo amor E então, você verá O valor Que tem o amor E tudo vai voltar A lembrar O que passou Vai! Pagodão S.A. Pega o pagode brega de toda Paraíba Da Paraíba pro Brasil E aí